Filmando? Agora, atenção gente, vou mostrar para vocês a maior economia que existe na história da humanidade, a história da água. Você toma banho com um baldezinho desse aqui, só é 3 litros d'água. Como? É a coisa mais simples do mundo. Aprenda a economizar. Essa é a dica. Você pega aqui, olhando, olha aqui. Faz esse banho e anda aqui. Água tá pouca, olha. Aí você faz aqui, olha só, ó. Acho de novo. Passou do foreba, ó. Depou do foreba. Quem tem xerereca, não faz xerereca. Vai indo. Ô, coisa boa. Olha aí. Aprenda a economizar. Só não presta para quem tem cheio. Esse balde não vai caber. Olha aí, ó. Pronto, não. Pronto. Olha aí. Agora devagarzinho. É devagar, é devagar, é devagar. E aí você vai balançando e vai tirando e vai tirando e a água tá derramando. Aprendeu? Gostou? Pratique sem.